4 horas da manhã, um pouquinho antes, misturou minha bolsa, vamos para o hospital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém! Estou aqui! É uma dança! Uma dança! É uma dança! É um dança! Tá aqui! Olha! É um dança! Que rápida Que linda Que linda Obrigada Obrigada Oi, princesa Obrigada Obrigada Filha, ela nasceu muito rápido Oi, não Tanta, tanta É lindo É lindo É lindo Vai pro outro lado, gente Vai pro outro lado, gente Vai pro outro lado, gente Olha Olha quem chegou, Lisa Os irmãos Tantando F выше Virgul Tantando Qu Niço Tantando 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 Amém. Amigos, saudades, cheia da presença do Senhor e que ela também seja abençoada, assim como a Gigi é e o Noah é, Pai. Que eles cresçam, Senhor, segundo a Tua Palavra e que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida dela todos os dias. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém.